Procura um telefone topo de gama com um ecrã e som fantásticos e um desempenho e uma bateria também muito bons por um preço competitivo? Não, já tenho um novo topo de gama da Alcatel. Ah, isso é o Idol 4S? Sim, claro. Era mesmo isto que eu estava a pensar. Não, não, agora vou jogar Pokémon. Olá, eu sou o Tiago e hoje temos connosco uma convidada muito especial. A Andreia, que vem do PeopleWare, um site de tecnologia que provavelmente já conhecem, mas se ainda não conhecerem, vou deixar o link na descrição abaixo do botão subscrever e acho mesmo que vão gostar. Quanto ao Alcatel, tem um aspecto premium, com vidro à frente e atrás, e é fisicamente grande, com um ecrã de 5,5 polegadas e com uma qualidade de imagem extraordinária. E embora tenham os botões de ligar, desligar e de volume um pouco difíceis de alcançar em cima, podemos acordar o ecrã com dois toques, uma funcionalidade extra deste Alcatel, acompanhado também de um botão de lado programável, por exemplo, para abrir a nossa aplicação favorita com uma câmera. Que, por sinal, consegue fotografias de grande qualidade, com resolução de 16 megapixels, mas claro, não é tão boa quanto a do Huawei P9, e isso nota-se mais em ambientes com pouca luz, onde as imagens ficam com menos definição. E também nos vídeos nota-se a falta do estabilizador óptico para evitar que a imagem fique tão tremida, mas ainda assim consegue gravar em 4K, e no geral é mais do que suficiente para uma utilização diária. E a da frente é de 8 megapixels, acompanhada por um flash LED, que cumpre bem a sua função. E por cima, tem um dos dois altifalantes frontais deste Alcatel, que é um dos pontos mais fortes com uma qualidade de som simplesmente extraordinária para um telefone. Com tons ricos ao ver um vídeo ou ao jogar um jogo, cria um ambiente envolvente e a experiência é completamente diferente do outro telefone. E até estão colocados de uma forma discreta e não posso deixar de falar bem, e gostava mesmo que outras marcas seguissem este exemplo de Alcatel. Por dentro corre o mais recente Android 6 Marshmallow, que vai ficar desatualizado nas próximas semanas com o lançamento do novo Android 7 Nougat, mas Alcatel já disse que vai atualizar nos próximos meses. Quanto aos componentes, não são os mais rápidos, mas corre qualquer aplicação sem problema, e embora nos jogos mais exigentes se note que a fluidez seja um pouco inferior aos topos de gama mais caros, chega perfeitamente para o dia-a-dia. Mas corre bem o Pokémon bom! E a bateria está dentro da média, tendo aguentado no teste 18 horas do Wi-Fi, e 3 horas e meia de ecrã ligado, o que é suficiente para um digitalização mais intensivo. A versão de 32 GB custa aproximadamente 450€ e suporta cartões de memória. E pelo preço, é uma excelente opção para o dia-a-dia, tendo Alcatel focado nos aspectos a que damos mais importância, com um excelente ecrã, muito bom som, uma bateria que também é bastante razoável, uma câmera também muito boa e, no geral, é uma aposta segura. E, na verdade, a caixa são óculos de realidade virtual. É uma tecnologia que ainda não falámos aqui no canal, mas que vamos ver muito brevemente. Vou explicar o que é, que funcionalidades é que tem e quais as potencialidades da realidade virtual. Por isso, subscrevam o canal para não perderem este vídeo, assim fica disponível. E no site do Beepleware, no artigo deste telefone, deste Alcatel, vamos encontrar mais informações. André, o que é que lá está também? Vamos encontrar os testes à câmera fotográfica e ao seu estabilizador e também as características completas deste telemóvel. Ok. E do processador, também fizeram benchmarking? Também, claro. Boa. Então, testes benchmarking, resolução das fotografias com qualidade original, porque aqui no YouTube fica sempre comprimida a qualidade, e as características completas, também, para quem quiser e tiver curiosidade, vai encontrar lá tudo. Vou deixar o link na descrição abaixo do botão de subscrever. E, na vossa opinião, acham que este telefone é bom pelo preço? Acham que é melhor um mais barato que não seja tão bom, porque não precisam tanto? Ou preferem pagar um pouco mais e ter um topo de gama mesmo a sério? E obrigado por terem assistido este vídeo. Digam-me nos comentários que gostavam de ver a André aqui connosco mais vezes. E por hoje é tudo. Obrigado. E até ao próximo vídeo. E também um desempenho, a bateria, muito bons por um preço competitivo? Não. Já tenho o Alcatel. Ah, esse é o 4S? Sim. Não, é ruim. 1, 2, 3. Ah, não tens de ser... Isto está sempre a gravar, não tens de ser português. Olá, eu sou o Tiago, e hoje temos connosco uma conv... Não, isto já está mal. Olá, eu sou o Tiago, e hoje temos connosco uma convidada muito especial. A Andréia, do People... Tens de dizer, adeus. Sorriria-se, não, como diz os pinguis do Malagascar. Mas corre bem o Pokémon GO. A versão de 32 GB custa aproximadamente 450 euros e suporta cartões... Pikachu! M calculating... Muckowym... E aí... M M Obrigado.